Nesse vídeo aqui, eu vou contar pra você a minha jornada, o que me fez começar a investir há aproximadamente 7 anos atrás, qual foi o meu primeiro investimento, como eu decidi montar a minha carteira lá nos primórdios da minha vida como investidor e eu vou te explicar como é que eu saí de uma dívida de 5 mil reais, mais de 5 mil, você vai ver a história toda, para mais de 140 mil reais investidos e ainda consegui comprar meu apartamento e sair do aluguel, olha que maravilha. Lá em 2017, quando eu comecei a investir, na verdade eu tomei essa decisão de começar a procurar ali, estudar o que era investimento por uma série de catástrofes e tragédias que aconteceram na minha vida que você vai ver agora. Em 2017 eu era estagiário, eu estagiava numa empresa que chamava Yellow, de bicicleta e patinete elétrico, eu não sei se você já ouviu falar, mas antes da pandemia ela era muito famosa, ela estava crescendo e eu fazia um estágio lá. Além do estágio, eu também era motorista de Uber. Sim, eu fui motorista de Uber, tenho provas, olha aqui, vamos abrir o aplicativo do Uber Driver comigo que você vai ver, hoje em dia nem dá para fazer mais corrida porque está tudo vencido lá, mas olha a minha foto, gente, olha que vergonha, olha o topetinho que eu usava, tá vendo? Você vê aí, nota 4,84 e aí o pessoal deixava lá, ó, 277 viagens que eu fiz na época, claro que eu estou há anos, não trabalho mais com isso, mas admiro todos que trabalham como motorista e olha lá, ó, ótimo, muito simpático, ótimo papo, recomendo, atencioso e cordial. Olha o comentário, um dos melhores motoristas que eu já peguei em dois anos que eu pego Uber diariamente. Gente, parece vocês aqui deixando o comentário da cara da riqueza para mim, você vê que eu tratava muito bem os passageiros que eu pegava, né? Qual era o problema? O problema é que eu recebi depois que tudo que eu ganhava de um lado do Uber, eu perdia, porque eu levava multa, os passageiros saiam tudo fora de lugar, né? Ah, quero descer aqui, aí descia, eu levava multa, pegava horário de rodízio também, que eu acabava esquecendo, aí entrava um pedido, uma chamada de uma corrida na zona do rodízio aqui em São Paulo. Tudo que eu recebi de Uber, ou a maior parte, eu acabei tendo que pagar em dívidas de multa, de batida que aconteceram no meu veículo ou problemas que aconteceram no carro e eu comecei a me endividar. A verdade, gente, é que nessa época começou uma frustração enorme na minha vida, porque eu percebi que eu trabalhava para sustentar aquele carro maldito. Era um Sandero, não posso falar maldito, mas assim, eu e a minha irmã a gente tinha esse carro, depois a gente até vendeu, vou chegar lá na história. Foi aí que eu acordei para a vida e eu percebi que eu estava gastando todo o dinheiro que eu ganhava de um lado para sustentar um carro. O carro era o meu filho, até que chegou o auge. Chegou um acidente que aconteceu comigo, que aí foi o estalo. Inclusive, você vê, na hora a gente acha que a coisa vai ser ruim para a gente, mas isso mudou a minha vida. Estava eu um dia indo para o trabalho, estava indo para o estágio, eu estacionei o carro na frente de uma casa, que era um senhor lá que morava, que ele tinha um caminhãozinho. E aí, o que ele fazia? Ele deixava vários cones. Sabe quando o pessoal pega aquela lata de tinta, enche de cimento e põe um cabo de vassoura para guardar vaga? Então, ele fazia isso. Eu estava numa zona que não tinha vaga nenhuma, era muito difícil achar vaga ali na Vila Olímpica. Tirei os cones que ele botou ali e estacionei meu carro. Na volta, quando eu dei ré para sair, meu carro bateu. Bateu no que? Na lata de tinta. Deixa eu tentar ver se eu acho aqui no Google Maps para ilustrar melhor, porque eu lembro do endereço, lembro tudo. Aqui, era nessa rua. A Yellow ficava aqui pertinho. Gente, aqui, a casa do... Olha só! Nossa, como é bom, né? Olha só, gente, a prova do que eu estou falando. Ele deixa as latas de tinta. O Google Maps pegou a lata de tinta, exatamente uma dessas latas de gramada, que ele ainda deve deixar na casa dele sete anos depois. Você vê que assim, ele era humilde e tal, ele catava vários... Ele era catador, eu acho que ele tinha um caminhãozinho. Ele até deixou um bilhete no meu carro que eu vi e tal. Eu falei, tá bom, não vou mais parar ali. Quando eu dei a ré, o meu carro bateu. Inclusive, esse cara aqui, se ele não prestar atenção, ele vai bater também, porque você não consegue ver esse negócio aqui no retrovisor. Você vai com tudo para trás para dar ré. No caso aqui, acho que tinha carro na minha frente, né? Por isso que eu tive que dar ré. Mas o pior não está aí. O pior é que eu fiquei tão bravo que meu carro tinha batido em alguma coisa atrás e eu sabia que era a lata de tinta, depois que eu percebi, que eu abri a porta com tudo. E no que eu abri a porta com tudo, estava vindo um outro carro, um outro Uber. Olha só, tá? Para representar. Claro que não foi esse, tá? Mas estou vendo aqui do Google Maps. Estava vindo um carro aqui nessa rua. Ele estava rápido também. No que eu abri a porta, o carro levou a porta. Quase que eu morro. Um segundo depois, se eu tivesse saído, eu teria morrido, provavelmente, porque ele ia ter me massacrado inteiro ali. Mas ele levou a porta do meu carro. Assim, a lateral do carro inteira foi totalmente destruída, porque a porta inteira arranhou o carro dele todo, né? E foi aí que eu, assim, chegou no cúmulo, para mim, no ápice. Eu estava trabalhando, feito um condenado. Eu tive que consertar o carro da pessoa, porque ela era Uber. Ela sustentava disso também. Eu tive que pagar lá. E o meu carro ficou com a porta capengando. Depois, o carro ainda foi parado numa blitz, porque eu estava voltando para casa. Consegui ser parado numa blitz. O carro foi para um pátio. A gente teve que gastar uma fortuna para tirar do pátio, para poder arrumar o carro depois. E aí, eu decidi encostar o carro de vez e nunca mais usar carro na minha vida. Foi esse acidente que me fez começar a ter interesse por investimentos. Porque eu pensei, não é possível que eu vou ficar igual a minha mãe e meu pai, que trabalha feito um condenado a vida inteira e não consegue nada. Vive para sustentar algumas coisinhas ali. Não faz sentido. Então, eu deixei o carro de lado e eu fiquei por alguns anos sem usar o carro. O carro ficou encostado lá, quebrado, inclusive. Só fui arrumar o carro em 2020 e depois para vender. Foi lá em 2018, então, que eu comecei a maratonar um monte de vídeo. Comecei a ler vários livros. Meu pai chegou a me dar um livro na época, que também foi coincidentemente bem nessa época aqui, e começou a me fazer despertar. Opa, eu não vou querer ficar mais nessa vida. Foi aí que eu comecei a investir. Então, eu parei de usar o carro. Parei de sustentar o carro. Parei de fazer Uber, no caso aqui, porque eu só estava perdendo dinheiro com isso tudo. Quem é Uber sabe. Deixa aqui no comentário se você é Uber, Uber, inclusive, né? E comecei a todo mês, religiosamente, pegar um pouquinho de dinheiro e investir, guardar. Meu primeiro investimento da vida foi um CDB do Banco Sofisa. Eu abri lá uma conta no Banco Sofisa. Na época, não tinha caixinha do Nubank, não tinha essas tecnologias novas. Acho que nem conta do Nubank tinha ainda. A gente usava mais ou o Banco Inter, que na época também, acho que chamava... era outro nome. Acho que era Intermedium, alguma coisa assim. Eu acabei optando pelo Sofisa direto e comecei a guardar no CDB de liquidez diária ali. todo mês. E por outro lado, eu comecei a aprender a investir. Fui atrás do que era ação, fui atrás do que era fundo imobiliário. Eu comecei com fundos imobiliários, tá? Pra mim, na minha cabeça e talvez na sua, passa muito mais sentido um fundo imobiliário porque você entende o imóvel, você sabe que o mundo... você consegue visitar um imóvel ali no mundo real. Então é uma coisa mais tangível pra gente. Eu sei que eu vou colocar o imóvel pra alugar, vou receber o aluguel e o fundo lá vai distribuir esse aluguel pros cotistas. Então eu comecei ali em 2018, a entender aquele mundo da renda variável. Mas até então eu investia em CDB, liquidez diária 100% do CDI. Famosa hoje em dia, caixinha do Nubank, CDB do Banco Inter, CDB do C6. Bonitinho lá, que é o que você deve fazer se você também está começando. Ah, Diego, mas você não teve medo? Porque eu ganho meu dinheiro aqui, eu morro de medo de perder. Ah, mas eu também morria de medo de ficar pobre o resto da vida. Eu já estava todo lascado. Eu já estava com dívida que eu tinha que ter pego o dinheiro de emprestado de tudo que era lugar pra conseguir pagar as contas que eu tinha aqui. Esse impulso, essa coisa que aconteceu na minha vida, deu o pontapé inicial pra eu perder o medo que eu tinha. E é esse o meu objetivo com esse vídeo. Fazer você tentar, ó, perder o medo que você tem de investir. Para de ter medo, você tem que ter medo de ficar pobre o resto da vida, de ficar trabalhando feito um condenado o resto da vida. É isso que você tem que ter medo. Então o que você faz? Se você ainda está com medo, vai com pouco dinheiro. Faz o que eu fiz. Eu coloquei em CDB, liquidez diária 100% do CDI. Hoje, se eu fosse colocar, eu usaria só o Nubank, usaria as caixinhas do Nubank, que é onde eu coloco o meu dinheiro hoje em dia, lá na renda fixa, e começaria a aprender. O que é um fundo imobiliário? Como que eu tenho que entrar no fundo imobiliário? Vou comprar uma cota lá na corretora. Compra uma cota, gente. Daqui a pouco, eu termino de contar a minha história e como é que eu consegui fazer, comprar o apartamento aqui que eu moro e ainda fazer o canal do YouTube. Pera aí que eu já conto. Deixa eu entrar aqui na Nu Invest já pra te mostrar pra você sair daqui com alguma coisa prática pra fazer. A Nu Invest é a minha corretora de valores. Ó, nuinvest.com.br. Você vai lá e abre uma compra, beleza? Se a gente chega aqui, ó, na Nu Invest e clica aqui no setor de investir, você vai ver, ó, renda fixa, tesouro direto. Começa, gente. Começa com alguma coisa. Olha só, tem tesouro direto pré-fixado R$38,00. Tem, ó, renda a mais R$31,00. Tem IPCA a mais R$38,00. Você vê que com 30 conto, você já consegue começar investindo aqui em algum tesouro. O que eu indicaria, né, pra você começar, de fato, é o tesouro da modalidade Selic. Então, se você clica aqui, ó, que tipo de rentabilidade você quer, você vem aqui, ó, em Selic. Por quê? Porque o Selic você pode resgatar a qualquer momento sem risco de perder dinheiro, tá? Então, o dinheiro vai só subindo lá bonitinho. Tesouro direto. Ah, mas eu não quero tesouro, Diego. Então, tá bom. Você já quer arriscar numa renda variável? Quer começar a entender como funciona na prática? Vem aqui, ó, renda variável, ações. Procura aí ação do Itaú, de uma empresa grande, que você sabe que não vai falir amanhã porque é enorme, né? Qual que é a chance disso? Só pra você sentir o mercado. Vem aqui, ó, a Itaúsa, ITSA3. É a holding que controla o Itaú. Aí eu digo, mas o que que é holding? Holding é uma empresa maior que tem várias empresas dentro dela. A acionista majoritária do Banco Itaú é a holding do Itaú. É outra empresa que tem a maior parte das ações. E a gente pode ser sócio dessa empresa aqui, ó. Itaúsa. Você vê que eu, inclusive, tenho, né? Se eu fosse vender as minhas cotas, ó, tenho 234 ações do Itaú. Mas compra pra você entender, ó. Vem aqui com R$10, gente. Você gasta R$10 com tanta besteira. Aí você vai ficar com medo. Nunca vai investir na vida porque tá com medo. Então vem aqui, ó. Você vem aqui, ó. Coloca aqui 10. Pega aqui uma. Coloca uma única ação por R$10,04 e compra. E fica lá todo dia vendo. O que que acontece? Sobe? Cai? Você vai receber dividendo? Não vai? E aí você começa a destravar nos investimentos. Ah, não quero ação. Quero FII. Vem aqui. Procura, ó. VGHF11. É um bom fundo imobiliário que eu sempre falo aqui no canal. Ah, lá, ó. Você consegue com R$9,77. Ai, Diego, mas eu não entendo esse fundo. Eu queria pegar um fundo com shopping, porque shopping eu consigo visitar, eu consigo ver o que que é. Então vai num fundo de shopping, ó. XPML11, um dos maiores da bolsa, com shoppings em tudo que é lugar aí do Brasil. Você vai pagar um pouco mais. Eu teria que ter R$100 pra começar investindo nele. Mas investe. Começa a ver o que que acontece. Foi exatamente isso que eu fiz em 2018. Eu perdi o medo e eu comecei. E aí eu comecei a estudar. Então assim, o importante é você não ir com muito dinheiro. Porque você vai fazer besteira. Quando a gente começa lá a aprender a andar de bicicleta, a gente não tomba, a gente não cai. É a mesma coisa. Você vai cair. Você vai tombar. Então vai com um pouquinho de dinheiro, que aí o tombo é de buenas. E foi aí que eu comecei a investir. Investi, voltando aqui à história da minha vida, que eu resolvi vender o carro. Eu e a minha irmã botamos o carro à venda. A gente conseguiu vender ele por R$9 mil, que já estava uma catástrofe. Mas a gente ia botar R$9 mil no bolso. E eu já sabia investir. Muito mais do que lá em 2017, 2018. Então o que a gente fez? A gente arrumou lá a porta do carro, não sei o que, botou o carro à venda. No dia 10 de março de 2020, um pouquinho antes do lockdown, a gente vendeu o carro para um cara doido lá que comprou. O cara foi doidão, ele levou o carro lá para o sul para revender lá. Não sei nem se o homem chegou vivo, porque ele falou que ele ia com o carro. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu alertei ele. Ele foi mesmo assim. E aí eu e a minha irmã rachamos a grana. Foi R$4 mil e quinhentos para mim e para ela também R$4 mil e quinhentos. A gente investiu na bolsa. Eu já sabia o que eu estava fazendo, porque eu já tinha minhas ações, já estava construindo a minha carteira. Coloquei no período de baixa, o período que estourou a pandemia. E aí esses R$4 mil e quinhentos, depois de seis meses, gente, eles dobraram de valor. Eles chegaram a valer R$10 mil, R$12 mil. Então a gente transformou um carro em dois carros. Olha que coisa boa. Fazendo isso, porque a partir do momento que você para de fazer cagada, de antecipar sonho, de viver com uma realidade que você não consegue, a coisa começa a mudar. Alguns chamam isso de sorte, outros chamam isso de Deus. Mas vai começar a acontecer isso na tua vida, porque você está fazendo do jeito certo. E aí, olha só a oportunidade. A gente transformou um carro que estava capengando no dinheiro de dois e continuando investindo. Até que chegou 2021, eu estava morando de aluguel nessa época. E aí apareceu na minha vida um vídeo muito famoso aqui no YouTube, do canal Primo Pobre. Foi o primeiro vídeo que o Primo Pobre fez na vida dele. que mostrava como que está um financiamento de 30 anos em três. E aí eu assisti aquele vídeo. Inclusive, eu fui numa festa da Binance semana passada e eu tirei uma foto com o Primo Pobre. Vou deixar aí na tela para vocês verem. Olha que coisa linda. É, fi, a cara da riqueza aqui, ó. Mas quando eu vi o vídeo dele, eu comecei a parar para pensar. Falei, opa, espera aí. Até então, vários youtubers famosos, gigantes desses aí que vocês conhecem. Não, não compra seu imóvel. Viva de aluguel para o resto da vida. E aí, quando eu vi esse vídeo do Primo Pobre, me veio um estalo. Eu fiz a conta. Eu falei, eu vou fazer a conta para ver se vale a pena. E, gente, com a taxa de juros que a gente tinha na época, logicamente isso é o fator, né? A taxa de juros que a gente tinha na época, eu ia pagar muito menos de financiamento no imóvel do que eu pagava de aluguel. E aí eu decidi comprar o imóvel. E aí ainda consegui comprar imóvel porque eu comecei a investir em 2018. Foi exatamente o que aconteceu na minha vida. É justamente esse imóvel que está atrás de mim aqui, que vocês veem. Lá no Instagram, vocês conseguem ver mais que às vezes eu posto, né? Faço lá uns tours da minha vida para vocês. Então já me segue no Instagram, está aqui embaixo. Vai lá e já segue, tá bom? E aí, o que eu fiz na minha vida? Depois que eu comecei a entender como os investimentos funcionavam, e que era aquilo que ia fazer eu conseguir um dia me aposentar de verdade, ter a renda passiva para pagar o meu custo de vida que eu queria, eu comecei a pensar, preciso de mais dinheiro. Agora que eu já sei investir, eu preciso de fontes de renda diferente para conseguir investir cada vez mais. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar mais, ser promovido no trabalho. E aí eu criei esse canal aqui. Inclusive, foi um projeto de renda extra esse canal para mim. Eu jamais imaginaria que hoje eu ia estar com mais de 125 mil inscritos e você pode se inscrever ainda hoje, olha que maravilha. E aí eu comecei a ganhar mais dinheiro e comecei a investir mais. Então se você olha lá na série Rumor 2000 de renda passiva, eu estou fazendo investimento lá de 10 mil reais por mês, porque eu pego tudo que vem de grana do YouTube, do curso e da comunidade que eu criei, que muitas pessoas entraram confiando no meu trabalho. E eu invisto esse dinheiro na prática. Eu mostro, eu não sou, não é igual essa galera que fala, ah não, faz isso, investe naquilo. Mas a pessoa mesmo não faz aquilo com a vida dela, né? Faça o que eu falo, aqui não. Eu pego o dinheiro da renda extra que eu estou ganhando, eu invisto. Eu queria ter carro hoje em dia. Vocês veem aí que eu tenho uma cachorra gigantesca, né? Queria ter carro, mas eu não tenho. Por quê? Porque eu sei que eu preciso investir primeiro, para depois comprar o carro, porque o carro vai virar um filho na minha vida. Eu vou ter que sustentar o carro depois. Então primeiro a gente faz as coisas do jeito certo, e tudo que eu ensino aqui no canal, eu tento aplicar na minha vida também ao pé da letra, beleza? Olha só, mostrar a minha linha do tempo de inscritos aqui para você, inclusive. Você vê que no dia 7 de agosto de 2021, dois meses depois que eu comecei a morar nesse apartamento que eu tinha comprado, eu comecei o canal. Falei, meu, olha o que aconteceu na minha vida. Olha só como as coisas foram dando certo. Eu vou criar um canal para ensinar para as pessoas do jeito que eu gostaria que tivessem me ensinado. Porque as pessoas falam como se a gente estivesse entendendo tudo, e às vezes a gente não está. Então eu falei, eu vou criar o canal, e aí você vê, olha lástima. 15 inscritos, 30 inscritos, 40 inscritos. Isso daqui não é inscrito por dia não, tá? É a quantidade de inscritos que eu tinha no canal. 49 inscritos. Ó, eu comecei o canal em agosto, em dezembro. Ou seja, eu fiquei 6 meses postando, e você vê que em dezembro eu cheguei em 266 inscritos, ó. Então eu peguei em 6 meses, postando vídeo toda semana, 260 inscritos. E eu estava feliz, porque tinha gente do outro lado vendo, né? Às vezes eu tinha vídeo com 5 visualizações. Aí eu fui postando, postando, você vê, ó, que foram muito tempo. Foram vários meses postando, ó. E aí você vê que um ano depois, em agosto, aí a coisa já tinha começado a estourar, né? Você viu que eu já estava... Peguei 2 mil inscritos, ó, em agosto. Ó, 5 de agosto. 3 mil inscritos em agosto de 2022. E agora não deu nem um ano ainda, ó. Que a gente ainda vai chegar em agosto. Então assim, em menos de um ano, olha o que aconteceu com o canal, ó. Explodiu, 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 explodiu. E hoje a gente está aqui com 129.689. Eu espero que você seja uma dessas pessoas. Se inscreve aí no canal pra ajudar. E gente, é isso assim. Quando você começa a fazer a coisa certa, eu acho que a coisa começa a acontecer de uma forma ou de outra. Não pergunta se é milagre, se não é. Mas a coisa começa a andar do jeito certo na sua vida. Espero que você tenha gostado um pouquinho mais da minha história. Vou deixar um vídeo aqui agora, referente ao último episódio da série Rumo aos 2 mil de renda passiva. Onde eu invisto meu dinheiro na prática. Pra você aprender com os meus erros e acertos. Vai lá que você vai ver como é que eu coloco a minha grana. Já tem vários episódios nessa série. Se você assistir, você vai aprender muita coisa também. Beleza? Valeu família, cara da riqueza. Muito, muito obrigado. E tamo junto. Até o próximo vídeo.